Irmãos e irmãs, convocados pela igreja para a Vigília Pascal deste ano da graça de 2012, reunidos na noite santa que a mãe de todas as vigílias e de todas as celebrações da igreja, Senhor, aqui estamos para celebrar a ressurreição do Senhor, fundamento da nossa fé cristã e referência para toda a liturgia da igreja. A Vigília Pascal é o ponto de chegada de nossa caminhada quaresmal, a escuta da Palavra de Deus em nosso retiro quaresmal, a oração mais intensa, a busca de mudança de vida, o sacramento da penitência e a vivência da fraternidade nos conduziram até aqui. Começamos com a luz de Cristo que irrompe na escuridão e vence todas as trevas, do sírio pascal espalhou-se a luz de Cristo ressuscitado, que ilumina todos os recantos da existência humana, portadora de esperança e de vida. É Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo celebra a sua festa maior, oferecendo a todos os homens e mulheres o grande anúncio. Eis agora a festa da Páscoa, em que o Cordeiro Real se imolou, marcando nossas portas e nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta noite da Páscoa lava todo o crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e quebra e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Na liturgia da palavra, percorremos um caminho da criação à redenção, acompanhando o diálogo que se estabeleceu entre Deus e o seu povo, no correr da história. Com o livro do Gênesis, visitamos os dias da criação, no qual Deus viu que tudo era bom. veio participar conosco Abraão, pai de todos os povos, com a sua fé obediente, quando foi chamado a sacrificar o seu filho Isaac. A força de Deus que liberta seu povo do Egito, na leitura mais importante do Antigo Testamento, da liturgia de hoje, nos faz contar as novas gerações, que nos perguntam sobre os ritos que celebramos. O que significa isto? Como um poderoso Senhor nos tirou do Egito, da escravidão do pecado. Hoje, como no passado, Deus faz brilhar a luz de suas ações, para a salvação de todos os povos, nas águas do batismo. A esperança no Senhor, que nos acolhe de novo, foi anunciada pelo profeta Isaías. Com o convite do mesmo profeta, somos chamados a receber de graça, os presentes de Deus. Tomou a palavra o profeta Baruque, para aprendermos com a fidelidade, a palavra de Deus, as lições, que podem vir de todos os possíveis fracassos e quedas. O coração novo e o espírito novo, dons pascais, foram proclamados a nós pelo profeta Ezequiel. Maravilhas de Deus, para o povo de Deus de hoje, que celebra a Páscoa. Povo feliz, que guarda em coração bom, o que o Senhor realiza por ele. Assim preparados e dispostos, cantamos de novo glória, e repicaram os sinos. O apóstolo São Paulo, nos ensinou a estrada, para participarmos do mistério de Cristo. mergulhando nas águas da morte, saindo para uma vida nova, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ressoou depois em nossa catedral, o aleluia pascal. O ressuscitado, vive entre nós, aleluia, aleluia. E todos ouvimos o Evangelho. Estávamos em pé, em posição de ressuscitados, como aquele que se levantou dos mortos. São Marcos, nos contou os fatos. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. vejam sua delicadeza, ao recordar os nomes daquelas mulheres. Bem cedo, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Elas sabiam bem o lugar, em que tinham sepultado o Senhor, e comentavam entre si, quem vai remover para nós, a pedra da entrada do túmulo? É que a pedra era muito grande, mas quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Entraram no túmulo, e viram um jovem sentado, do lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, não vos assusteis, procurais Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado? crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, ele vai a vossa frente para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Um sepulcro vazio, uma missão, a volta para a Galileia, onde Jesus iniciou e arrebanhou os seus discípulos, e de onde a igreja partiu para a missão. Irmãos e irmãs, aqui estamos. Não tivemos aparições, mas apostamos o sentido de nossa vida, na palavra daquelas mulheres, de Pedro e dos outros discípulos, assim como de uma imensa multidão de testemunhas, no correr dos séculos. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade, aleluia. Este anúncio, tem força suficiente, para mudar o mundo. A morte não tem mais a última palavra. O pecado foi vencido. Cristo está vivo, no meio de nós. Agora, irmãos e irmãs, tudo está preparado. A quaresma existe, para que cheguemos aqui, e renovemos os nossos compromissos de batismo. A água que será abençoada daqui a pouco, e nossas velas se acenderão de novo, na luz do sírio pascal. Hoje, meu irmão e minha irmã, é o seu aniversário de batismo. Lembre-se agora, com gratidão, de seus pais e padrinhos, do sacerdote ou diácono, que o batizou, agradeça por ter fé, esperança e caridade, agradeça por ser filho da igreja. Despojemos-nos, irmãos e irmãs, despojemos-nos todos, das obras das trevas, revistamos-nos com as armas da luz, porque a luz de Cristo, ilumina a nossa vida, nossa consciência, e nossa liberdade. Ao renovar nosso batismo, voltemos-nos para ele, para que sua palavra e seu amor, sejam a medida de nossas decisões. que possamos dizer hoje, com alegria, para mim, o viver, é Cristo. Depois de renovar, nossos compromissos, de vida cristã, o Senhor nos acolherá, em sua mesa, de amor eterno, para a Eucaristia. É o ponto alto, da grande vigília, não recordamos apenas, mas vivemos de fato, o encontro com o ressuscitado. A Ele poderemos dizer, fica conosco Senhor, Ele estará à mesa conosco, e nós o reconheceremos de novo, no partir do pão. Seu corpo e seu sangue, recebidos em comunhão, nos façam um só corpo com Ele. Sairemos daqui, como procissões, levando o próprio Deus, o Cristo ressuscitado. Por tal comida forte, caminha o nosso povo, vencendo a vida e a morte, no caminho para o Pai. Irmãos e irmãs, sairemos daqui, povo pascal, para vencer o egoísmo, primeiro dentro de cada um de nós, seremos semelhantes, sementes de vida nova, plantaremos a paz e a justiça, construiremos relações de fraternidade, onde passarmos, seremos novo fermento de vida e alegria, onde estivermos, porque, nunca, estaremos sozinhos. Cristo ressuscitou, ressuscitou, de verdade. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.